Eu sou Carlos Ivo Menegás e aqui é Vila Caramelo, no bairro Kubitschek, da cidade de Santa Maria. Eu moro há 25 anos aqui, desde o comecinho, não tinha nada disso aqui. E estou feliz porque vou dando a vida para muita gente que vai crescendo na região. Nos organizamos por aqui, como vamos conquistar terreno para ter um rancho onde morar? Como as autoridades, Câmara de Vereadores, prefeito na época não deram bola, até gozaram da casa do roço dos pobres, aí decidimos, os grupos organizados, vamos ocupar aquela área. E marcamos o dia 1º de dezembro de 1991 para saírem em grupinhos pequenos aqui de dentro da igreja. Saírem do grupinho de 2, 3, 4 no máximo para driblar, inclusive, a polícia. E madrugamos debaixo das estrelas, deitado no chão, até dia seguinte a gente poder, então... Mais gente foi entrando, em poucos meses, ficamos debaixo da lona seis meses, das barracas de lonas. E a ocupação lá é Nova Santa Marta. Já está, depois de 10, 15 anos, com cerca de 30 mil habitantes. O mais lindo que tem é um povo pobre, muito pobre, mas se organizando, acreditando no outro, usando a democracia da participação, escolhendo representantes de quarteirão, tomou todas as decisões, aonde a área verde, aonde vai ser as ruas, aonde se vai sortear para quem prova que não tem terreno nenhum em casa, aonde será a escola, aonde será a igrejinha. Tudo passava pelo grande conselho de coordenação da Nova Santa Marta, que foi crescendo à medida que passou o tempo. E aí não teve autoridade que nos segurasse. Claro que nem tudo se pôde conseguir. Teve gente que quis explorar. Mas tínhamos juiz, judiciário, tínhamos a promotoria pública, tínhamos a brigada, que a qualquer hora da noite podia prender alguém que estivesse fazendo negociata suja lá dentro. Só nunca conseguimos prender ninguém. Se camuflavam muito bem. Minha grande preocupação. As crianças e adolescentes não têm espaço de recriação, a não ser na Nova Santa Marta, onde preservamos as áreas verdes. Vai lá ver o que é vigorizada, brincando, jogando e pulando. Onde preservamos. Onde o povo se organizou e conseguiu fazer essas coisas. Mas tem problemas também. Nós, integrados com a natureza, somos uma unidade muito mais feliz. Cada um, cada uma no seu lugar. Onde eu puder ser útil, vou continuar. Até que Deus quiser e a saúde, e eu puder ajudar a conservar, não é? E se chegar aos 80, 90 anos, ótimo. Por que não? Meus tios chegaram na média 93 anos. 10, 12 deles. O senhor está com quanto agora? 72. Meu respeito. O senhor está com quanto agora?